E eu sou o Mr. Pepe Surra, surra de xeréca Dando surra, surra, vai no chão, beba, va, va E dando surra, surra, surra de xereca Dando surra Júnior Divulgações, Wenderson da Mídia Costa do Tico, JCMP3 Hoje é aqui em casa, pô, tá tudo confirmado Hoje é cervejinha, curtir do fundo embolado Hoje o pai tá chefe, tá sem munite O bagulho fica doido quando o pai desce o uísque Elas ficam bravas, fica de perna aberta Dando surra, surra, surra de xereca 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 Dando surra, surra no chão, beba, va, va E dando surra, surra, surra de xereca Dando surra, surra, surra de xereca E dando surra, surra, vai no chão, beba, vá, vá E dando surra, surra, surra de xéria E dá dando surra Torre, BDF, Carlos CDs Igreja e Divulgações, Amigo e Divulgações Rafael CDs, esquece